Com a finalidade de alinhar discursos e atuações, a Assembleia Legislativa realizou o primeiro encontro estadual de Procuradorias Municipais da Mulher, de Santa Catarina. A ideia é que todas as procuradorias possam atuar de forma integrada, gerando melhores resultados. Em junho deste ano, a Assembleia Legislativa aprovou a criação da Procuradoria Especial da Mulher no Parlamento, considerada um marco para a representatividade, empoderamento e visibilidade da mulher em Santa Catarina, como destacou a deputada Ada de Luca. O evento de hoje pretende alinhar nossos discursos e ações, promovendo através do diálogo, da troca de experiências, do fortalecimento da nossa rede de mulheres e do fortalecimento também das vereadoras, das prefeitas, das deputadas, dos nossos mandatos, enfim. Atualmente, o Estado já conta com 45 procuradorias municipais, trabalhando para integrar e fortalecer a rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. A defensora pública do Estado, doutora Anne Teive Auras, e coordenadora também do NUDEM, que é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria, explicou a importância de iniciativas como essas para a igualdade de gênero, combate à violência e acolhimento a mulheres em estado de vulnerabilidade. A importância de políticas para mulheres hoje e da procuradoria da mulher hoje, porque a gente muitas vezes se depara com pessoas que questionam, mas para que cotas para mulheres na política? Para que uma lei que é só para mulheres, se não somos todos iguais? A lei Maria da Penha, por que não tem uma lei para o homem? A gente ainda se depara com esse tipo de argumento, infelizmente. E eu acho que a gente precisa sempre fazer essa defesa de por que nós falamos em políticas para mulheres e por que nós precisamos defender essas políticas e a existência de órgãos como a procuradoria da mulher no âmbito municipal. A deputada Luciane Carminati apresentou no evento o Observatório da Violência contra a Mulher, outra grande conquista da bancada feminina da Alesc. O Observatório de Combate à Violência contra a Mulher, Santa Catarina, é o primeiro estado do país que tem um observatório no âmbito da Assembleia Legislativa. Nós temos no Senado Federal, nós temos em Poder Executivo, nós temos em Universidades, mas foi a Assembleia Legislativa que acolheu uma lei aprovada de origem de uma colega deputada, a deputada Ana Paula Lima, de 2015, essa lei. De lá para cá, o projeto da nossa deputada ficou na gaveta. E a gente fez várias tentativas para tirar do papel e nós não conseguimos. Este ano, nós conseguimos, eu diria já a partir de agosto do ano passado, fazer um movimento muito interessante na sociedade. O compromisso é implantar em todas as cidades do Estado uma procuradoria da mulher, agindo assim de forma conjunta para a luta dos direitos e combatendo a violência de gênero, para uma sociedade mais justa e comprometida com o progresso. iedzia que como um nome realmente ainda dá groove. link da luta dos direitos. A repetibilização da relação como um PCBél hoje.